Aqui é uma tubulação que a Prefeitura Municipal de Acão está fazendo, porque aqui é na casa de Dona Tuosa e Seu Miguel. Aqui vem muita água aí da rua, aqui dessa avenida, professora Maria Lina, da rua Joaquim Rodrigues de Souza e outras ruas aí. Aqui era uma lama arretada, uma grande lama. Aí a família de Seu Miguel, Seu Miguel Dona Tuosa reivindicou a Prefeitura Municipal. Aí o prefeito Molão aceitou na hora e está fazendo essa tubulação grande, viu? Aí vem aqui, ó, já está chegando, já está chegando ao final. Aqui é essa, que dá acesso aqui para Coab Nova. Aqui vai ser uma creche municipal de tempo integral. Aqui vai dar acesso para o estádio, para a Arena Acauã Municipal. Arena Acauã, estádio municipal. E o colégio aqui, ó, o colégio novo. Aqui tem um trecho aqui quando chove, meu amigo. Não passa a gente não, é lama demais. Aqui tem que fazer logo o calçamento, porque senão tem que calçar para a pavimentação. E aqui também é um problema para passar com esse trechinho aqui, ó. Esse trecho, ó. Vamos lá.